O outono chegou e como fica a rega dos cactos e das suculentas. Vocês vão ver na prática como eu tenho feito e por que eu tenho feito dessa forma. Vamos lá. No outono nós sabemos que nós temos algumas plantas que estão caminhando para a dormência, mas não estão dormindo. E tem algumas plantas que estão acordando da dormência, mas ainda não estão em plena atividade. Isso interfere na rega? Sim, a rega sempre vai ser típica de suculentas. Ponto número um, ou seja, você só vai regar quando o teu substrato estiver completamente seco. Você não vai regar com o substrato úmido. E você, nesse momento, pode sim, por causa das temperaturas que começam a cair, típicas de outono, manhã fria, dia quente, noite fria. Então, a gente tem o auge do calor depois das 10 da manhã, começando a esquentar às 10 da manhã e quando dá umas 5 horas da tarde, a temperatura começa a despencar. Então, você vai, por causa dessa situação, o dia fica mais curto, o dia começa a ficar mais frio e as plantas acordando e dormindo, você vai começar a espaçar um pouquinho mais. Então, se você leva na sua cidade para fazer uma rega normal no verão a cada 7 dias, eu não estou dizendo que a rega de suculenta se faz de 7 em 7 dias. Eu estou querendo dizer que se na sua cidade o substrato leva 7 dias para ficar seco, você não vai fazer a rega com 7 dias. Você vai fazer com 9, você vai fazer com 10, entendeu? Você vai espaçar um pouquinho mais. Mas, claro, se você observar que as suculentas com 8 dias começou a dar sinais de desidratação, ou seja, começam a aparecer as rugas, as folhas começam a virar para baixo, a planta está com aquele aspecto triste, você mantém a rega típica de suculenta. Por exemplo, aqui no meu clima, a minha rega no outono é mais frequente do que no verão. Grazi, como assim? Agora você confundiu a gente, porque o meu outono e o meu inverno são excessivamente secos. O substrato seca mais rápido no outono do que no verão. Então, percebe a relação? A gente tem que montar uma equação. Se o teu outono é seco, típico do interior de São Paulo, como o meu, e a chuva já está muito espaçada, porque é o que acontece aqui, você vai ficar de olho na questão da saúde da sua planta. Os cactos são super resistentes, difícil um cacto envergar, né? Ele enverga normalmente por podridão. Agora, as suculentas, principalmente as de folha fina, você tem que observar se o espaçamento da rega vai gerar uma desidratação ou não. Gerou desidratação, volta para a rega típica normalzinha. Secou rega, secou rega, secou rega. E como é a rega? Típica de suculentas. Assim. Você vai regar até a água sair pelo furo embaixo. Vaso maior vai precisar de mais água. Vaso menor vai precisar de menos água. Grazi, mas você está molhando a planta. Não tem problema nenhum. Ou elas usam guarda-chuva na natureza? Eu acho que não. Ok? Então relaxa. Molha. E seja feliz. E aí no outono a gente começa a observar aquelas coisas lindas. Como a oponte a violácea ficando toda violácea. Conseguiu focar a produção? Ela toda ficando roxinha. Olha que luxo, gente. Olha que luxo. Ai, é tudo bom demais. Então, gente, ó. Sem medo de ser feliz. Não tem problema molhar a planta. Tá? Ó, os litopes. Os litopes estão acordando. Ó, cacto. Rega abundante. Até a água escorrer pelo fundo do vaso. Por exemplo, esses cactos aqui estão sem raiz. Enraizando no tempo. E a rega é abundante. Ó, rega abundante. Ó. O litopes. Combinado. Sanei as dúvidas de vocês. Eu só reguei cacto. Querem ver eu regar suculenta? Porque senão vocês vão falar, né? Mas você só regou cacto. Bora lá. Cedum California Sunset. Uma paixão. Ó. Aqui é o meu fórbia. Uma suculenta. Não é um cacto. Outra eu fórbia. Aqui temos a paraguaiense. Portulacária afra. Tricolor. Essa acho que não é a tricolor, não. Aqui tem a queveria. Crássula. Rega sem medo de ser feliz. Cante. Ah, uma perguntinha básica. Querem ver eu fazer a decapitação radical da minha cante? E usar uma técnica pra brotação? Sim ou não? Deixem aqui nos comentários. Quero ver a cante. Aí eu faço o vídeo pra vocês. Tá? Ó. Cante molhando o miolo. Querência. Meu arranjinho. Mais cacto. Mais cacto. Aqui é um cedum. As cabeças que foram decapitadas estão aqui enraizando no tempo. Por isso já estão bem mais estressadas do que esse daqui. Olha aqui. A minha orelhinha variegata. Chegou a desidratar no início desse outono. Aqui uma crássula, outra crássula. Playóspilo. Mais cacto. Fechado, gente? Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Afinal de contas, todo mundo. Começa a chegar o frio, as pessoas começam a entrar em pânico por causa da água nas suculentas. Espero que eu tenha sanado as dúvidas. Se vocês gostaram, deixem o like. Compartilhem nas redes sociais pra que mais pessoas aprendam. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!